Gente, antes de começar esse vídeo, quero indicar um canal que eu tô em parceria com vocês aí, parceria com um canal aí que me ajuda muito, quero que vocês se inscrevam no canal da Lana, que é isso que vai estar aí na descrição, o canal dela é esse daqui, se inscreve muito lá, gente, ajuda ela a bater 500 inscritos, vai ajudar muito e vai me ajudar muito também pra me estar trabalhando com isso também de divulgação, então me ajuda muito, comenta lá que veio por mim, segue ela no Instagram também, me manda print lá no meu Instagram que eu vou estar mandando salve no próximo vídeo. E é isso mesmo, gente, quero todo mundo lá comentando que eu vou achar muito bom, não sei se você tá se inscrevendo no canal dela, comentando que veio por mim, eu vou ficar muito feliz, me manda print lá no meu Instagram também, se não quiser comentar pelo vídeo dela, e é isso mesmo. Salve, pode mais um vídeo no meu canal, gente, o vídeo de hoje, tô muito feliz que, gente, tô quase batendo 6 mil inscritos, eu vou tentar trazer 3 vídeos pra vocês pro canal aí. Espero muito que vocês gostem, se gostar, deixa muito like, se inscreve no meu canal pra não perder nenhum vídeo, comenta muito aqui embaixo e se inscreve muito no canal pra compartilhar pra outras pessoas pra me chegar a 6 mil inscritos. Não sei o que eu falei, mas é isso mesmo. Gente, o vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês, como vocês viram pelo título, minha primeira vez. Gente, já escrevi algumas perguntas aqui, deve ter umas 10 perguntinhas, e eu vou contar como que foi minha primeira vez de algumas coisas. Espero muito que vocês gostem de contar algumas coisas aqui pra vocês, como vocês sabem aqui, eu já falei. Já escrevi algumas coisas aqui, pra me responder com vocês. E é isso mesmo, gente. Volta o vídeo, roda a vinheta. A dona tá perigo Ela quer correr perigo A dona tá perigo Minha primeira vez. Primeiro animal de estimação. Gente, eu não lembro qual que foi meu primeiro animal de estimação, mas com certeza foi cachorro, porque eu nunca tive uma coisa além de cachorro, porque eu gosto muito de cachorro, então a única coisa que eu já tive nessa vida foi cachorro. Eu acho, né? Primeira expulsão na escola. Minha primeira expulsão, que eu lembro, acho que foi por causa do celular no ginásio, a expulsão, assim, expulsar-se mesmo, acho que foi por causa disso. Então, eu não sei que ano que foi, deve ter uns 5 anos atrás, não sei, mas foi por causa do celular que eu tava mexendo o celular na sala, e o professor viu, me tomou meu celular, ficou 3 dias na escola, ou eu levava suspensão. Mas eu acho que eu levei suspensão, não sei, não lembro. Mas a primeira suspensão, acho que foi essa. Primeiro beijo! Gente, meu primeiro beijo foi com um menino que... Eu convivia muito com ele, era meu amigo de infância, assim, gente. Eu brincava muito com a irmã dele, então meu primeiro beijo foi com ele. Eu tinha uns 8 anos, 9 anos, 10 anos, mais ou menos, não lembro direito, mas foi nessa época aí. Primeira vez que fiquei com alguém em público. Gente, eu lembro, eu tinha muito medo de ficar com alguém na rua, assim, tipo assim, eu só ficava lá perto da minha casa, assim, mais escondido, pra minha mãe não ver. Mas a primeira vez que eu fiquei com alguém, assim, em festa, foi com o menino da roça, que... Crendo aos pais, tipo... O arrependimento que eu tenho, mas deve ter, eu não sei, uns 6 anos atrás, mais ou menos. Uns 6 anos atrás, mais ou menos, foi a minha primeira ficada com esse menino em dia de festa. Depois disso, gente, acabou. Ai, meu Deus. Meu primeiro apelido, gente. O único apelido que eu tive, que eu sei, assim, que foi até esses tempos que o menino colocou em mim, que era um amigo meu, ele colocou em mim e foi Tuca. Só que não foi a que colocou em mim. Muita gente me chamava de Tuca. Muita gente não. Minha mãe me chamava de Tuca, ou outro homem lá me chamava de Tuca. Só que não chamava frequentemente assim. E depois que ele começou a chamar, todo mundo da minha cidade começou a me chamar de Tuca. Então, meu apelido é Tuca, pra quem não sabe. Minha primeira viagem, gente. Minha primeira viagem, eu não lembro muito direitinho, mas eu lembro que foi pra Jacareí, gente, que os irmãos da minha mãe moram tudo lá. Então, nós ficamos na casa da minha tia, que ela morava do lado de um prédio. Foi muito, foi muito maneiro, gente, ver essa viagem. Eu gostei muito. Queria viajar mais vezes, queria, mas a grande é pouca. Mas eu já viajei um tanto de vez já. Não foi muitas, mas a minha primeira viagem foi pra Jacareí. Minha primeira escola. Minha primeira escola, deixa eu lembrar. Ué, minha primeira escola foi lá no Prezinho, lá na minha outra cidade, pra quem não sabe. Mas todo mundo já sabe, né? Mas quem mora lá sabe qual escola que eu tô falando, que lá só tem três escolas, mas é isso mesmo. Meu primeiro celular, gente. Tipo assim, eu lembro que eu jogava em algum celular, que a minha mãe tinha, aqueles lá de botãozinha, de abrir e fechar. Mas o meu primeiro celular foi quando eu fiquei internada um mês no hospital, que eu ganhei um celularzinho assim da minha mãe, que na partezinha do meio dele, era um teclado assim, né? Rosa. Na partezinha do meio dele, era tipo digital assim, ia passando digital. Então esse foi o primeiro celular que eu ganhei dela, que eu amei esse celular, gente. Eu lembro que eu conversava com uma menina. Tipo assim, ela era, ela gostava do meu irmão mais velho e eu conversava muito com ela, gente. Muito, 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 muito mesmo, gente. Nós era muita amiga, desde o hospital lá, ela me deu muita força também e nós começamos a conversar muito mais ainda e é isso mesmo, gente. Conversava antes de eu internar, depois que eu internei, ela nem ficou sabendo. Depois eu peguei o número dela e contei pra ela. Olha que negócio louco. Meu primeiro vídeo do canal, gente. O primeiro vídeo do canal que eu cheguei a postar, eu acho que eu já tinha postado alguns antes, mas não tinha gostado, já tinha excluído aqueles de tag. E eu lembro que o meu celular, tipo assim, parecia só um pouquinho da minha cabeça, assim, as partes, o resto era tudo preto, que o meu celular era muito ruim, mas eu continuava gravando. Primeiro vídeo que eu acho que eu postei, me deixei no canal, não sei se teve até hoje, foi que eu trollei uma amiga minha e trollei ela que não tinha acabado a chegar da cachoeira, aí ela dormiu, eu fui trollei ela batendo um panela assim, acordando ela. Então esse foi o meu primeiro vídeo do canal. O primeiro vídeo, assim, que eu postei, divulguei lá no meu Facebook, todo mundo começou a se inscrever no meu canal. Acho que foi isso que ajudou a crescer, né? Porque eu postei o vídeo, o povo foi se inscrevendo, porque quase ninguém sabia que eu tinha canal nesse YouTube. Primeira decepção amorosa. Gente, já me decepcionei tanto nessa vida que vocês não têm noção, gente. Eu acho que eu sou a menina mais sofrida nessa vida, mais iludida nesse mundo. Graças a Deus, hoje eu não sou assim mais, mas eu já fui muito iludida, gente. A pessoa falava, ah, eu te amo, eu já dava pra chorar pela pessoa, eu já queria casar com ela. Então, eu sou muito dessas, muito iludida, era, né? Graças a Deus. Então, eu era muito iludida, me dava vontade de me matar, chorava muito. E eu não lembro qual que foi, gente, porque foi muitas. Que puta merda. A primeira foi quando eu tinha um namoradinho e uma amiga minha, nós tavam brincando de pique-esconde, foi e escondeu com ele, gente. Foi, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, gente. Aí quando vê, depois, no outro dia, a irmã dessa menina que ficou com o meu namoradinho, né, foi e me contou que tava escutando os estados de beijo lá no escurinho. E é isso, gente. Ela me furou meu oi. E não foi a primeira vez. Já tem outra vez que ela já tinha furado meu oi. Meu primeiro post no Instagram, gente, eu não lembro direito. Eu vou dar uma olhadinha aqui e vou falar com vocês. Espera aí. Gente, acabei de ver meu post no Instagram. Meu primeiro post no Instagram foi esse daí, que eu tirei essa foto com minha amiga, que eu tinha o celular, que eu tinha acabado de ganhar, eu acho. É, aí eu tirei essa foto, acho que foi no Snapchat ainda. Eu amei essa foto. Foi a primeira que eu postei no meu Instagram. E, tipo assim, gente, deu mais de 300 curtidas, 200 curtidas, não sei, deu muita curtida essa foto. E é uma foto que eu gosto muito. E é isso mesmo, gente. Essa foi o meu primeiro post no Instagram. Foi essa fotinha aí com a minha amiga. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da minha primeira vez, pra vocês me conhecerem mais, assim, que eu gosto muito desse tipo de vídeo, de vocês ficarem mais próximos a mim, saber tudo de mim. E se inscrevam muito no canal, deixem muito like, uma 6 mil inscritos, porque nós é o bicho. Comentem muito aí embaixo, também, sugestões de vídeo, pra eu poder trazer 3 vídeos, por dia, pra vocês. Gente, um é bom, dois é ótimo, e três é bom demais. Imagina, 3 vídeos por dia pra vocês. Tô me esforçando muito, já tô ficando meio resfriada, de estar nesse frio aqui, ó. Hoje, acordei com o nariz lá no meu... Tão ruim que tava, gente. Instagram também, que é muito importante, que eu vou fazer sorteio por lá. Não se esquece de se inscrever no canal da Ana, que vai estar aí embaixo na descrição aí. Só clicar se inscrever. Quem quiser divulgação aí, gente, divulga por preço muito camarada, assim, pra não poder tirar um dinheirinho fora, até eu receber do YouTube, que eu tô precisando muito. É só entrar em contato comigo no meu Instagram, e é isso mesmo, gente. Se inscreve muito no canal dela, me manda a pizza lá no Instagram, segue ela no Instagram, que é muito importante. E é isso mesmo. Um beijo, falou até o próximo vídeo. É nóis.